Aqui capeta, escuro e drinque Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer Amor Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer Amor Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer Amor Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer Amor Vamos lá Todo mundo prepara pra requebrar aí Requebrar 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 Que agora tá legal Deus sabe te marrom Juntos sensuais Por um velho a paz A gente é velho grande Que agora tá legal Eu já te falei Quero não ter vergonha de te assumir Posso ouro não vir Os seus sentimentos não há de mentir Já te falei Quero não ter vergonha de te assumir Não, não, posso ouro não vir Os seus sentimentos não há de mentir Pode requebrar, pode requebrar Requebrar, requebrar, requebrar sim Pode rir de mim Requebrar, requebrar, requebrar sim Pode falar, pode rir de mim Requebrar, requebrar sim Pode falar, pode rir de mim Requebrar, requebrar, requebrar sim Pode falar, pode rir de mim Até o chão maior E faça o que quiser fazer Eu não vou te esquecer Amor, faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer Amor, requebra Requebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Requebra, requebra, requebra Requebra sim, pode falar, pode rir de mim Requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Requebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Embaixo, 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 embaixo No meio, no meio, no meio, no meio Embaixo, 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 embaixo Vá, mãe Em cima, em cima, em cima Vai Requebra Que beleza, gente boa Assim ou não Aquela peça do próximo ano Ai, que gostoso